Você já se perguntou quando Ana Castela e Gustavo Mioto vão anunciar que voltaram? Prepare-se para mergulhar fundo nessa história cheia de mistério e emoção, onde os sinais são tantos que é difícil não ficar curioso. Desde os bastidores até as redes sociais, indícios e situações sugerem que o casal mais amado do mundo sertanejo está mais próximo do que nunca. Mas por que eles continuam escondendo esse amor? É isso que vamos descobrir. Não tem como falar de Ana sem Mioto e Gustavo sem Castela. Os dois se completam, são unha e carne e agradam os fãs por onde passam. Prova disso foi a expectativa que Ana Castela criou em torno da gravação do seu DVD Herança Boiadeira e o resultado, como era de se esperar, foi um sucesso. O destaque inusitado foi sua mãe Michele, que surpreendeu com seu vozeirão e mostrou de onde vem o talento da boiadeira. Esse DVD épico promete resgatar suas raízes sertanejas e encantar os fãs, com participações especiais e músicas emocionantes, que tomou conta de todos. Ana Castela destacou como sempre o papel da família e lembrou do seu finado avô, que foi figura muito importante na sua jornada musical. Além do sucesso dessa gravação, não custa nada lembrar sua ascensão nas plataformas digitais. Ana Castela está dominando as paradas de sucesso, conquistando milhares de fãs com sua voz marcante e suas letras apaixonantes. Seu nome está cada vez mais em alta e a expectativa em torno de novos projetos só cresce. E quanto ao coração apaixonado da boiadeira, será que Ana e Miyoto têm planos de anunciar oficialmente seu relacionamento? Percebemos alguns detalhes mais sutis, como uma homenagem discreta no aniversário de Miyoto, ou um vídeo misteriosamente excluído das redes sociais, e os fãs do FBI captando pistas que apontam para uma reconciliação. Não podemos deixar, também de notar nas entrelinhas, suas performances, onde gestos e olhares sugerem algo mais profundo, por trás das cortinas, longe dos palcos, em local bem seguro. Uma das últimas pistas a serem confirmadas, revelou que teve uma festinha, para comemorar o sucesso do projeto musical Herança Boiadeira, e entre familiares e amigos próximos, tinha um rapaz, que não queria ser filmado ou fotografado, de jeito nenhum. E a boiadeira, tomou uma atitude radical. Para muitos, isso pode ter sido considerado algo grave que Ana Castela fez. Mas o motivo foi nobre. Eu dou um doce, para quem não adivinhar, quem era o bom rapaz, defendido pela Castela e adorado pela sogra. Só uma dica, seu pai, também estava nos bastidores curtindo a gravação, feliz da vida. E agora eu pergunto, o que vocês acham dessa demora no anúncio? Ou tudo isso é uma cortina de fumaça? Escrevam nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até o final. Espero que tenha gostado do conteúdo, e das teorias sobre o retorno de Ana Castela e Gustavo Miyoto. Se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Queremos saber a sua opinião. Deixe o seu comentário abaixo, que é muito importante para o YouTube. Deixe suas sugestões ou qualquer outra mensagem que queira compartilhar. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal Astros da Telinha, e ativar o sininho para receber notificações, sempre que postarmos novos vídeos. Abraços e até a próxima.